Música Muma nevita e entenda a dica Não tenta brincar com quem não brinca A cara rasgada, cabeça partida Tipo um vampiro, vê sangue mexido Porque to com raiva então não me irrita Uma advogada a pedir mais guita Recebi uma chamada, perdi outra Pois é, é arte, é dança, é música, é pintura, é cultura, é escultura, é tudo de bom, é Copos Club. É carnaval. Pois é, não lembrava. Muito lindo. Olha, obrigado, tu também. Pintou. Enfim, foi você, esqueci. Já não me lembrava. Pois é, o Copos Club hoje veio abrilhantando com Andi aí pro Digio. Na festa do carnaval. Exatamente, estamos todos super preparados. E aí, eu tô aqui com a minha colega Vanessa, a gente vai fazer mais uma vez essa reportagem juntos e eu tô fantasiado de NG. E você tá fantasiado de quê? De um pônei colorido. Homem. Aham. Ah, por isso que fez essa máscara toda aí. Exatamente. Então fica aí do outro lado, acompanha essa reportagem que de certa forma vai ser muito agradável pra vocês aí do outro lado. Vanessa, vamos dar o nosso melhor e vamos pipocar, é claro, né? E aí é, bora lá. Boa noite. Boa noite. O que é o seu nome? Ângelo. Mas Ângelo, hoje é o dia do carnaval, por que é que tu não viste máscara? Do à toa, cara, já disse tudo. E a minha cara faz tudo. Ah, que bom. As expectativas para o carnaval? Épa, não imaginei nada. Foi tudo de repente. Não imaginei nada? Não, não imaginei nada. Vai ser fixe, não vai. Claramente que vai. Sendo o King e o Prodúrra, vai ser uma maravilha. Hoje é o carnaval, especial NG, não estás fantasiado? O que é que faltas? Vamos fantasiar? Vamos escrever NG até no Kingston. És o Drácula, és o tutorial? Não, só o formado. O formado, tudo bem? Bem obrigado. Tudo bem lindo, sabes? Não tem como, bora. Agora, parabéns pela formação, hein? Não sei o que, não tem como, bora. Eu vou ter se emprestado. Não, não. Isso aqui é ISP 2015. Opa. Seu carnaval e não estás fantasiada, o que é que se passa? Ainda estou aqui, nem sei se vou entrar. Por quê? O que é que se passa? Por que não vai entrar? Não tem mais ingresso. Não tem mais ingresso? Sério que está tudo esgotado? Te vendo o meu, quanto é que pagas? Não entendi. Se eu te vender o meu, quanto é que pagas? 4 mil. Só um. Só um. Olha, hoje é o dia do carnaval, estamos aqui a comemorar com a NJ e o Prodejo. Por que é que não está fantasiada? Estou, por acaso. Está aqui a minha mágica. Aí, minha nossa mágica. Essa fantasia é de quê? Essa que é da mulher pantera. Por que é que faz a mulher pantera? Boa noite, doutor. Ah, sim, boa noite. O doutor, o doutor pode curar a minha equipe, por favor? Sim, posso. Olha, nós estamos com o coração a bater muito rápido. Por causa do entusiasmo do Carnaval de Cocos Club. É só para dizer que o Marcos nunca decepciona. Então, podem estar 100% de certeza que serão curados. O doutor está aqui para sanar todas as vocês dores. Essas olhos parecem as lágrimas do NJ. Será? Hã? Será? Sério? Se calhar. Então, se hoje é o dia do Carnaval e não estás fantasiada, por quê? Que não queria. Sério? Então, você vem para o Carnaval sem fantasia? Ia. Minha nossa, é muito sério a moça, ri. Sério. Oi? Boa noite. Boa noite. Seu nome? Sérgio. Como é que está a ser a demanda aqui? Não, está sem demanda, está normalizado. Viu muita gente a querer fazer confusão, comer, vai admitir ou não vai admitir confusão? Onde tem mandome, não tem nada aí. São duros, né? Ia, eles já sabem. Boa noite, seu nome? Boa noite, Pedro João do Praia. Olá, Pedro, como é que está a ser a demanda aqui? Opa, mas vamos a conseguir aguentar. Mandamos aqui, caminho para frente, né? Não tem como. Eu sei que um jovem vai querer fazer confusão, comer, avança ou não avança a confusão? Não, a confusão não pode avançar, vamos aguentar isso. Duro, duro, né? Duro. Tu faz taas. Tu faz taas. Não marca nada. Não marca nada. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Sim. Oi, tudo bem? Tudo, tudo bem. Mas se a carnaval não vieram fantasiadas por quê? Viver o NJ e não vieram o carnaval. E essas são as fantasias. Peguem a fantasia deles. E essas fantasias de quê? Não sei também. Se hoje é o carnaval, por que não está fantasiado? Em função da pandemia, o carnaval é simbólico. Então não há muitas fantasias à venda. Sério? Sério. Eu estou vendo muita gente fantasiada. A compra onde? Muito pouco. Vê só. Numa margem de 1 a 10, só tem 1, só tem 2 ou 3. O resto não está fantasiado. Não deu. Não deu ou não tem dinheiro? Não deu apenas. Já tenho uma máscara própria. Estás a dizer que a tua cara é uma máscara? Sim. Qual é a fantasia que a tua cara representa? Muita vergonha na cara. E vai entrar na pista para dar uns toques? Vou. E se tiver com o NJ pessoalmente, o que é que tem a lhe dizer? Quero o meu crush desde 2018. Qual a sua expectativa que tem antes que o Prodígio, antes disso, vai em palco? Eu sou fã do NJ e do Prodígio. Espero vê-los aqui. Tenho a oportunidade de tirar uma foto. E quero tirar uma foto com eles. Boa noite, DJ Carlos. Boa noite, boa noite. Bem, o país abriu a maior abertura para os eventos. Qual é a sensação de estar de volta no Lubano? É muita alegria. São dois anos sem voltar aqui. E principalmente aqui nesta casa. Então, estamos todos bem. O país está aberto. Certamente sentem-se em casa toda vez que vem para aqui. Claro que sim. Nós já fazemos parto-copos há mais de 15 anos. Então, é a nossa casa. Boa noite, Mando Tristão. Como vai? Está tudo bem. Com vocês? Estamos em dia. Olha, a maior abertura agora. Qual é a sensação de voltar às noites? Acho que é uma sensação de liberdade. Nós estamos muito tempo oprimidos. Infelizmente, foi necessário. Também aproveitamos ganhar novos prismas, novas visões. E agora, começar o mercado. Também é um entusiasmo. A gente usou algumas dificuldades, porque voltar a gerir esse ano com a ansiedade das pessoas não tem sido fácil. E o cansaço também. Já estamos com dois anos mais velhos, mas com alguma experiência mais. E sabe mesmo dançar ou tá se mexendo a sua torre? Sei mesmo. Dá aí uma demonstração. Apenas sabes. É uma demonstração. Nem sei, sério. Então, Giovanni, o carnaval significa para ti? Para carnaval é alegria, é diversão. Acima de tudo cultura, hábitos e costumes. E o povo vai mostrando em uma data específica do ano. Muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa boa. É assim como está a ver esse. É muita coisa o carnaval. Quais coisas? É felicidade, acho isso uma das coisas, né? Só para não dizermos todas. E acho que isso é uma delas. Felicidade, alegria acima de tudo. Não vi esse mascarado por quê? Não tive tempo de me mascarar, tá vendo? Eu cheguei com as pressas e vi a festa e já. Epa, eu não gosto de maquiagem. Por isso, não pus nenhum disfarcezinho. Pintavas a máscara facial. Olha aqui a minha. Ah, a máscara facial? Tem de no bolso, só meu marro. Pinta. É, a rosa. Visto o carnaval do carnaval, tu não estás pintado ou mascarado por quê? Epa, não sei, não me prende nem isso. Mas sabias o carnaval do carnaval? Sabia sim, sei. Tem chave ou vai dormir na rua? Tenho chave, sou dona da minha própria casa. Sério? Estou com a janela dentro. Não. Obrigado. Fala, boa noite. Fala, boa noite. Boa noite. Tudo bem, consigo? Está tudo bem. Seu carnaval, por que não está fantasiado? Epa, não deu certo para se fantasiar. Não deu certo ou não tem dinheiro? Não, nada a ver. Arrisca daí uma sambada? Não, não arrisco. Fico só bem nas calmas. Veio na festa e não dá, isso não é justo. Não percebi. Olha essa moça, olha essa moça, cabra. Boa noite. Boa noite. O que seu nome? Isabel. Então, não está fantasiada por quê? Por quê? Por que não está fantasiada? Não tenho, já sou uma fantasia. Ai, minha vida. Me parece que tens um mojimado. Dá aí uma rebolada. Ainda esse ano, podemos contar com o DJ Callas aqui para uma noite? Sexta-feira, dia 4, vou estar aqui a tocar. Muito obrigado, meu padre. Uma palavra de apreço aí para os fãs daqui da cidade do Lubango. Para todos os meus fãs, para todo o pessoal, que também não é meu fã, mas para todas as pessoas aqui no Lubango, vêm lá, vocês estão sempre e terão sempre aqui, no meu coração. De volta ao Lubango, certamente, você está em casa. Acho que o Copos marca o início das minhas turnões em Angola. Não tem como não arrecer essa casa. Foi a primeira casa que eu fiz, um evento fora de Benguela. Então, eu comecei a turnê quando saí de Luanda, mas depois, quando eu estri, preparei para conhecer o país, o primeiro ciclo que eu escolhi foi o Copos. E a minha amizade com o Miguel e tudo mais. Então, ver arranjar uma casa que me traz nostalgia, que faz-me lembrar daqueles tempos, é de certo, como diz o Lubango, é uma lágrima no canto do olho, mas de felicidade por estar de volta aqui a uma casa alegre e todo mundo estar aqui contente. Muito obrigado e bem-vindo à casa. Obrigado eu e vocês, muita força nisso. Juntos, fãs! 1,2,3. Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?